Fala galera do canal da Classe de Carros, olha o carro que está entrando agora através do Direct, estou falando do Volkswagen Fox Prime 1.6, ano 2008, veículo completo para você que está buscando aquele hatch para se usar no dia a dia, está aqui uma ótima opção, hoje eu vou estar mostrando todos os detalhes dele para vocês, para você que já está interessado e já está logo querendo saber o preço, corre lá em nosso site, facilidades.com.br, lá você vai estar vendo o preço, simulando o seu financiamento e enviando a sua proposta para o dono do carro, e se você tiver um carro na troca ou precisar fazer o financiamento, a loja vai estar te auxiliando, pegando o seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso. Então sem mais delongas, então vamos estar falando um pouco desse motor, aqui a gente vai ter aquele motor 1.6 flex de 108 cavalos, um câmbio manual de 5 velocidades, a direção dele é hidráulica, como eu disse ele é completo, possui ar, direção e travas elétricas, eu acabei falando 108 cavalos, mas na verdade são 103 cavalos, detalhes aqui na parte do farol, detalhes aqui na parte da grade também, ele possui rodas de ferro com calotas no aro 15, detalhes aqui dos pneus, em bom estado, racks de teto na parte superior, possui também calhas nos vidros, travamento das portas aqui pela chave, na parte do interior os bancos revestidos em tecido, regulagem de altura, toda aqui a parte do interior, os 4 vidros elétricos, travamento das portas, travamento dos vidros, retrovisores elétricos, aqui na parte de baixo o alto-falante, vamos estar entrando nele e dando partida. Aqui na parte de dentro a gente já tem ali detalhes do computador de bordo, o veículo conta com 171 mil quilômetros soldados, lembrando que é um veículo ano 2008, mas está muito bem conservado, aqui a gente vai ter o rádio com conexão bluetooth, aqui na parte de baixo, o ar-condicionado, tomada 12 volts, dois porta-copos, câmbio manual de 5 velocidades, freio de mão, cinto de segurança com regulagem de altura, na parte de cima iluminação e o quebra-sol com um espelho, a direção dele aqui hidráulica, comandos dos faróis, aqui do lado da seta, uma ótima opção de veículo para quem está buscando um carro nessa categoria, para uso diário com uma boa economia, está aqui uma ótima opção. Vamos estar passando agora para a parte de trás, mostrando todo o espaço interno que ele oferece. aqui na parte de trás, a gente vai ter encosto de cabeça para os dois ocupantes, cinto de três pontas nas laterais e lombar na parte do meio, ele possui também vidro elétrico na parte traseira, e todo esse espaço interno comporta aí tranquilamente cinco pessoas. E passando agora para o porta-malas, vai ter aí mais de 260 litros de porta-malas, com desembaçador traseiro, limpador traseiro e sensor de estacionamento. Deixa eu estar fazendo aqui a abertura do porta-malas. Bom, aqui na parte de dentro a gente tem todo esse espaço interno, luz na parte interna e as sedes nas partes laterais. E aqui na parte de baixo a gente vai possuir o estepe do veículo. E para você que está interessado em buscar um veículo nessa categoria, não perca tempo, corre lá em nosso site, classificarros.com.br, lá você vai estar podendo ver o preço, simulando o financiamento e enviando a sua proposta para o dono do carro. Caso você queira falar com a gente pelo nosso WhatsApp, vai estar na descrição desse vídeo ou em nosso site, ou você pode ligar e falar diretamente com os nossos consultores no telefone 19-3243-6665, agendando uma visita até a nossa loja, aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florenci, número 410, em Campinas. Bom, esta é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.